O programa Voo e Paraná foi lançado no aeroporto do Bacaxerim, Curitiba. A iniciativa vai atender 12 cidades de todas as regiões do estado, transformando a malha aeroviária do Paraná na maior do Brasil. Hoje é um dia de muita alegria para o estado do Paraná, porque esse é o maior projeto de voo regional da história do estado. Esse era um compromisso que nós tínhamos, eu não coloquei isso no meu plano de governo, porque eu imaginei que muita gente não entenderia e até viria isso como uma sátira, de um projeto, mas desde o começo, quando nós assumimos o governo do estado, já estava no nosso planejamento fazer a interiorização e fazer com que a capital e o interior ficassem mais próximos. A companhia aérea que vai operar nestes destinos é a Gol em parceria com a empresa de táxi aéreo Tuflex. Nós queremos uma passagem acessível, principalmente para esses voos regionais, e que fazem conexão com outros destinos do Brasil. Então, vai acontecer de um passageiro comprar no site uma passagem não só para Curitiba, como outros destinos, e essa primeira perna até Curitiba vai praticamente ser muito barata ou até sem custo, depende do destino final. E nós, através da determinação do governador, reduzimos a alíquota do que ele usa e da aviação, e conquistamos não só esses dez destinos, como estamos trabalhando para novos destinos em outros aeroportos. Curitiba, Foz, Maringá e Londrina terão também novos voos com uma outra operação. O evento contou com a presença de prefeitos e representantes dos 12 municípios envolvidos nesta primeira fase do programa. Eu vejo que a atração de investimento também vai ser muito importante para que empresários que têm interesse em investir em União da Vitória, na grande região, porque nós somos polo de várias cidades que estão geralmente frequentando o nosso município, vão se interessar cada vez mais em investir lá, pelo motivo que nós somos um polo madeireiro, temos um comércio fortalecido, mão de obra qualificada, e é uma cidade boa para se viver, tem qualidade de vida, saúde de qualidade, educação de qualidade, e nada melhor do que esse momento do Brasil, que muita gente quer sair dos grandes centros e a chamada interiorização, querem viver bem no interior, andar de bicicleta e trabalhar de bicicleta. Na verdade, daqui a pouco dá tempo para ir para o aeroporto de bicicleta e vir trabalhar em Curitiba e voltar no mesmo dia. Obrigado.